Estamos aqui, olha o chão Rocha incrível, né? O que que é, Joê? Queijo cabacinha É saboroso? É muito salgado? Mais ou menos, não é muito Porque eu tenho pressão alta Não é muito não Ah, eu quero um Você quer prontar? Eu quero Ai que legal Eu vou provar o queijo de mina Esse é diferente, queijo cabacinha É Queijo cabacinha É você mesmo que produz? Ah, sim Viajar tem dessa, a gente faz várias paradas E prova, né? Vai conhecendo as coisas, gente Que legal E prova as coisas Essas são as cachaças de Minas Todo mundo fala que o queijo de Minas É o melhor queijo A gente parou aqui agora pra provar Ai gente, eu tô ansiosa Essas garrafas Essas garrafas é o que? Cachaça? Pra mim é salgado Ele é um pouquinho É gostoso Mas pra mim é salgado É Deixa eu provar Mas é o gostinho da manteiga É, não é muito salgado não Mas pra ela É gostoso É gostoso Eu vou querer só um pra eles Mas eu não Aquele pedinho lá é o que? Hã? É queijo também, né? É queijo Ah, aquele defumado, né? Pode ser o de 30 Você gostou? Já é queijo gostou Já é queijo gostou? Gostou É porque vocês podem nem comer Eu não posso Não é pena que você não pode comer É bem salgado mesmo É Não posso não Tem certeza que você quer levar? Hã? Tem certeza? Não, pra você Eu não quero não Não, eu vou levar porque ela foi muito legal Ah, entendi É salgado mesmo É É E depois batigando O sal aparece mesmo Não, amor, obrigada É É É Essa é a teta da vaca, né? Deixa eu ver É É diferente a embalagem, né? É Isso aqui é o que? É um plástico? É É O cheiro é muito bom O sabor é maravilhoso, né? É queijo É manteiga Aquele saborzinho da manteiga, né? Aham Isso aqui, esse saco aqui é um saco? Aqui? É tipo o saco, é o descol dele Aham Mas você pode tirar a casquinha dele ou pode comer assim também Ah, tá bom, obrigada, viu? Obrigada, viu? Boa viagem Tchau Obrigada Já garantimos o nosso queijo de Minas É, eu ficaria aqui o dia que eu tô escutando ela falar Eu gosto desse saco Toma, de presente pra você Vou pegar a ferramenta Aham Aí já leva duas, três Nossa, eu achei tão bonitinha Sabe o que eu vou botar? A senhora sabe, né? Maquiagem Será que fica massa? Você botar maquiagem? É, fica Ela é? É uma bolsa pra tudo Ai, minha utilidade É uma bolsa pra tudo Eu vou comprar a sua Só porque eu gostei de você Eu achei você muito massa E o seu sotaque é muito gostosinho Assim, aquele sotaque bem mineiro É É Isso aí É sessenta, né? É Deixa eu pegar a bola Minas, Bahia Repara, né? Que legal Ah, eu vou ali na Bahia Eu vou ali na Bahia, tá aqui Eu vou aqui em Minas, tá aqui Gente, olha pra isso Minha bolsinha de couro Couro de vaca Tem um cheiro De curral Olha, menina É mesmo Cheira aí, amor Hum, é mesmo Acho que eu vou botar um pouquinho de perfume Que tem um cheiro mesmo de É um cheiro de couro mesmo De curral, gente E olha Fez o cinquenta? Fez o cinquenta? Obrigada Como é seu nome? É Henrique Oi Henrique, obrigada Você é muito massa Cuidado Cuidado É a Bahia e o Mineiro Tchau 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 Fica com Deus, viu? Vou vir aqui, passa aqui Valeu, passo sim Se tiver que vir pra cá, você passa aqui Tá bom, valeu Tchau Minhas irmãs Como a gente priorizou o descanso de calo Aí a gente resolveu Pousar aqui um pouquinho nesse hotel de Governador Valadares E descansar um pouquinho Porque calo tá desde uma hora da madrugada dirigindo Então, né? Nada mais justo que agora quatro horas Quatro e pouca, né, Bia? Dezesseis e quarenta e sete Quatro e quarenta e sete A gente descansar um pouquinho Calo descansar Tomar um banho, relaxar Ele foi levar o carro ali rapidinho Pra ver a partilha de freio Direitinho, né? Porque a gente sempre gosta de estar observando as coisas Olhando Qualquer barulhinho Calo já fica atento E aí a gente pegou esse hotelzinho Que tá gostoso, ó São dois quartos em um Tem esse aqui Que tá Lili A mãe de Lili e o pai de Lili E tem esse Que é do lado aqui, ó Só que é o mesmo banheiro O banheiro é esse aqui A porta da rua é essa E esse daqui Que dormi eu e calo É tudo um junto do outro A vista é essa daqui, ó Maravilhosa Muito lindinho esse lugar, Governador Valadares Tem uns picos de... Como é que fala? Não fala, meu Deus Não se pico, não Deixa eu ver se eu consigo abrir Consegui abrir Aqui, ó Olha Aqueles negócios ali Aqueles mirantes Bonito Eu não sei o nome, não Aquelas pedras lindas ali É lindo Achei linda essa cidade Fofinha Aí amanhã De manhã cedo Nós já Pega a viagem de novo Em nome de Jesus É o que você tá gritando Porque eu tô saindo Mãe É o que que você tá gritando Padinda Hã? Aí a gente vai Pegar a viagem de novo, minha irmã Em nome de Jesus Mas agora a gente vai descansar Né? Porque Muito bom É perigoso você dirigir quando tá cansado Eu sei que ele tá cansado Ele fala que não tá Porque calma, né? Ele saiu 1h40 da manhã Sem dormir Sem dormir E ele tá dizendo que Não, eu aguento Não Tem que descansar Falei, não, não, não Né assim não Ninguém que tá aqui escarreirado Viu? E é isso, minhas irmãs Um beijo E até o próximo vídeo